Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. A gente vai falar aqui hoje sobre um teminha especial, mais uma vez aquele teminha que cai na prova do AB, que tem muita importância na advocacia, que tem muita importância para o direito de trabalho, que é o tema do contrato a tempo parcial. Que danadinho é esse? Vem comigo que eu vou te mostrar. Contrato a tempo parcial. O que é isso? O contrato a tempo parcial, pessoal, é uma modalidade de contrato diferente da modalidade de contrato tradicional prevista já, pré-estabelecida na Carta Constitucional, no artigo 7, 13, inciso 13 da CF e também previsto no artigo 58 da CLT o famoso contrato de 8 horas dia e 44 semanal, 44 horas semanais. É o contrato, vamos dizer assim, full time, a doutrina chama de full time. Ou seja, é aquele contrato que é o padrão das horas de trabalho do brasileiro, das horas de trabalho máxima e o padrão natural da contratação no Brasil. Existem países do mundo que a hora trabalha-se 7 horas por dia, se trabalha 40 horas por semana, 38, 42, 44 também, mas aqui no Brasil o padrão é esse, tá bom? Então, quem é o contrato a tempo parcial? É a modalidade de contrato que não segue esse padrão de horas pré-estabelecida, o contrato full time, e a gente tem então a possibilidade de se contratar um funcionário, um trabalhador, apenas part time, ou seja, apenas uma parte desse padrão tradicional que a gente viu aí, falou aí no artigo 7, inciso 13 da CF e do artigo 58 da CLT. Bom, que modelo é esse do contrato a tempo parcial? O contrato a tempo parcial é aquele modelo que está lá previsto no artigo 58A da CLT. O instituto está todo no 58A da CLT, inclusive o 58A CAPT da CLT, ele já coloca os dois tipos de contrato a tempo parcial que a gente tem. Antes da reforma trabalhista, a gente tinha um modelo de até 25 horas semanais para o contrato a tempo parcial. Então, iria se contratar um trabalhador, quando não se precisasse do trabalhador todos os dias, toda essa jornada, se contratava até 25 horas. Só que com a reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017, a alteração aí do modelo para dois novos tipos de padrão. Sai de um padrão que tinha no passado para agora dois novos tipos de padrão. Então, hoje o que vale é o que? O contrato com até 30 horas semanais sem possibilidade de hora extra ou o modelo de até 26 horas semanais com possibilidade de até 6 horas extras estabelecido aí por semana dentro do padrão de contrato a tempo parcial. Então, esses dois modelos, esses dois tipos de contrato que a gente tem, até 30 horas sem extra ou 26 horas com mais possibilidade de 6 extras semanais, são as opções aí que o contrato part-time, o contrato a tempo parcial, você pode utilizar no direito brasileiro. Bom, primeiro, alguns pontos a gente tem que começar a tratar. Primeiro ponto é o seguinte, quando se contrata um trabalhador a part-time, até 30 horas semanais sem possibilidade extra, ele não pode fazer hora extra. Se esse trabalhador realizar hora extra, começar a realizar hora extra de forma habitual, a jurisprudência entende, obviamente, que há uma descaracterização desse instituto. Então, o trabalhador que foi contratado para part-time, para tempo parcial, ele deixa de ser part-time e passa a ser full-time. Ou seja, passa a ser um contrato a tempo integral. E aí, meus queridos, e aí, o que acontece? Haverá o pagamento da diferença salarial do trabalhador da maneira que ele recebia por até 30 horas semanais, para a diferença aí das 14 horas, pelo menos, que ele vai ter aí a nível de salário. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já entra aí no parágrafo primeiro do 58A, que é dito o seguinte, o trabalhador a tempo parcial, seja ele na modalidade de 30 ou a modalidade de 26 mais 6, como eu falei aqui, esse camarada, ele vai ter direito a um salário proporcional. Ou seja, esse camarada não tem direito a ganhar o valor do salário mínimo de forma nominal. nacional, ele vai ganhar salário mínimo? Com certeza, né? A gente tem até mesmo uma OJ, OJ 358 da SDI 1. Nós temos também isso reafirmado na jurisprudência do STF, de modo muito categórico, que o trabalhador que trabalha a tempo parcial, ele vai ter, sim, o respeito ao salário mínimo no artigo 7, inciso 4º da CF. Mas, de forma proporcional, ou seja, ele vai ganhar o salário mínimo hora proporcional, né? Ou até o piso da categoria dele de forma proporcional. Então, no contra-cheque, pode ser que ele receba nominalmente menos do que o salário mínimo, porque ele trabalha menos horas do que o contrato tradicional, mas o valor do salário, ou seja, no proporcional, no rateio proporcional, ele não está podendo, ele não vai poder receber menos do que o salário mínimo hora, tá bom? Bom, isso é um ponto muito importante. Outro ponto importante que a gente tem que observar é que essa regrinha que eu falei para vocês, de pagamento proporcional do salário mínimo hora na OJ 358 da SDI 1, do TST, ela não se aplica, isso está no inciso 2 dessa OJ, ela não se aplica aos trabalhadores, servidores públicos, ou seja, aos trabalhadores da fazenda pública, a administração pública direta, autarquias e fundações. O servidor público, ele tem uma proteção, isso também já foi analisado pelo tema 900 do STF, lá no artigo 39, lá, parágrafo, salvo engano, parágrafo 3º da Constituição Federal, é dito que o trabalhador, servidor público, o servidor público não entra nessa regra, ele apesar dele ter direito ao salário mínimo, mas ainda que o contrato dele seja contrato part-time, a tempo reduzido, a trabalho de hora reduzida, ele não terá direito, ele não perderá o direito à integralidade do valor nominal, bom? Bom, até aí tudo bem, aí você vai falar, ok professor, e como é que se aplica esse tipo de contrato aos trabalhadores já em vigência? É possível pegar um trabalhador que é full-time, que é contrato tradicional, 8 horas, dias, 44 semanal, e transformar esse contrato em um contrato part-time ou a tempo parcial? Resposta, é possível, agora, é possível, mas tem a regrinha, né? O parágrafo 2º do artigo 59, 58A da CLT, ele coloca lá que, para fazer isso, primeiro, o empregador tem que ter a vontade disso, né? Tem que ter interesse do empregador, e segundo, tem que ter o quê? Norma coletiva, tem que ter instrumento de negociação coletiva, chamar o sindicato para jogada, negociar com o sindicato, e aí conseguir, sim, a sua alteração de contrato de full-time para part-time. Bom, um outro ponto muito importante que eu quero trazer para vocês, muito, muito, muito importante, é que também veio com a reforma trabalhista, essa alteração, tem a ver com os parágrafos 6º e o parágrafo 7º da CLT. Parágrafo 6º e o parágrafo 7º da CLT, ele diz o seguinte, que, primeiro, o modelo, o modelo lá no parágrafo 7º diz, o modelo previsto para aquelas férias proporcionais que tinha antes da reforma, no artigo 130A da CLT, esse modelo encontra-se revogado. Ou seja, os trabalhadores a tempo parcial, eles, hoje, têm direito a férias normais, férias com as mesmas quantidades de dias, não se tem mais aquele modelo de férias proporcionais, vamos dizer, não digo proporcionais, proporcionais à quantidade de hora que se trabalhava. Ah, existe um 130A, ele condicionava, contrata até tantas horas, dava tantos dias, ou seja, as férias eram menos do que 30 dias constitucionais, havia todo um debate sobre esse instituto. E a reforma trabalhista, ela eliminou isso, portanto, todos os trabalhadores a tempo parcial têm direito a 30 dias de férias, conforme o artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. O segundo ponto também é que os trabalhadores podem, a tempo parcial, vender até um terço de férias, o que também é permitido aos full times sem nenhum problema. Então, esses foram dois pontos sobre férias também muito importantes. E aí, meu querido, para fechar esse vídeo, você que ficou até o final aqui com a gente, ficou até o final desse vídeo, eu vou lhe dar um super bônus aí de finalzinho, que é em relação ao como, se o contrato a tempo parcial naquela modalidade de 26 horas, com mais 6 extras, o como isso pode ser compensado. Ou seja, se eu faço hora extra, se eu tenho hora extra num contrato de até 26 horas, com mais 6 horas de possibilidade extra, eu tenho que observar o seguinte, ou vai ser pago tradicionalmente como hora extra, que é o correto, ou pode ainda, o próprio parágrafo 5º do artigo 58A, coloca lá que pode ainda ser compensado essas horas extras, de uma semana para outra. Então, se o camarada fez 5 horas extras, no contrato de 26 horas, aí ele fez 29 horas, por exemplo, numa semana, ele acabou fazendo pelo menos mais 3 horas extras aí, vamos botar assim, se esse camarada fez 29 horas, ele fez 3 horas extras, esse camarada vai ter, na outra semana, direito a trabalhar 23 horas, ou seja, menos 3 horas do que a hora da outra semana. Isso é um mecanismo de compensação, um regime de compensação, um banco de horas, vamos dizer assim, já pré-estabelecido na própria legislação, sem nenhum problema. Se isso não for feito, então tem que se pagar essas 3 horas extras daquela semana, como hora extra, tá bom? Galerinha, espero ter trazido aí uma boa ajuda aí, sobre um teminha, que geralmente o pessoal se embanana um pouquinho, mas que não é difícil, que é fácil, e é um teminha, só lá no artigo 58A da CLT, pegou o 58A da CLT, você deslancha, tá bom? Então, valeu aí, quem curtiu, quem gostou aí, curte aí o canal, segue a gente, tamo junto, tá bom? TIP é o quê? É pra fechar.